Fuga de líquido isolante Fuga de água e óleo Que ele é mais eficiente do que o reservatório Tá certo? Mas também você pode Se a subestação for abrigada E o volume dos equipamentos Que estão ali dentro Por da ordem de 100 litros de óleo Vocês podem fazer A saída da subestação um pouco mais elevada E construir uma bacia Dentro da própria subestação Mas aí vocês tem que impermeabilizar Essa bacia que vocês fizeram Pra garantir que isso aí não vai passar pro solo Se acontecer um acidente dentro daquele ambiente Ela vai ficar contida E vocês podem recolher Todo esse óleo isolante que tiver ali